Aplausos Sfântul Tău Pare, pare, m-am schisat Este pare S-au iadevarat Și eu zisă, pret Nu mă mai ascultă Criu de loc, nu-am Spară, pune-o Spară, pune-o Poia și repurtă Pune-o, brață, brață, liberu Se o mundo está com amor, Cristo e Padre, Tuarei mais que o Padre, Cristo e Padre, Salve-te e poderá! Eu sou um rico-arabé, Sou um joão de um quadre, Nem te lê de acusar, Tanto a matra, a matra, a matra, E lê de um fogo bem, Amém. Eles não dê-o e prazer, mas de todos os cunhão, parta-não sem eu. Mi se pare, pare mais que não. Mi se pare, não é adeçador. Eu e eu, em sobra, não vou estar igual, não tem ele de a junta, parta-não, 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 Não, 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 não! Fizem-parei, não é confinante, Fizem-parei, só me abençoe. Sim, muito mais que me bat.